Era um universo que tinha uma galáxia, que tinha um sistema solar, que tinha um planeta com vida, a Terra. Esse planeta tinha um continente, que tinha um país, que tinha uma cidade, que tinha uma freguesia, que tinha uma casa nessa casa, havia uma mesa, que tinha um prato, onde estavam lá duas ervilhas. Vira-se uma para a outra, pois... Aí está! Aí está! Eu confesso que esteja aqui nesta. Claro! Duas ervilhas! Pois! Ah, bem, olha, vamos ao telefone, vamos falar com o Ricardo Natário. Ricardo, como é que tu estás? Ricardo? Olá! Tudo bem? Ora, boas! Tudo! Tudo bem? Também, tudo bem. Olha, vamos acabar em beleza e vais-nos fazer rir? Vamos aí! Bora! Tirei uma para me dizer isso. É sobre o francês! É sobre nós! Dá-lhe com força! Francês, francês! Ai, francês! Então, bora! Porquê que o francês não leva mais a peito dar-nos um arroto e não leva mais a peito alongar-nos um pouco? Ah! Eu não percebi a segunda parte. Eles levam mais a peito. Nós darmos um arroto do que o quê? Do que darmos um pum! Ah! Um pum! Um pum! Que é um trac? Sim, sim, um trac. Porquê? Porquê? Pronto! Porque o pescoço em francês quer dizer cu. A gente está ao arrotar, sai pelo cu. É o pescoço. É o pescoço em francês. Boa! Não, gostei! Ricardo, gostei muito! Não sei se pode. Não sabes, não. É um bocado picante. Bora, bora, rápido! Temos de querer, bora! Dá-lhe com força! Bora! Olha, agora é o gúmulo da frescura. Gúmulo da frescura? Secura! Secura! O quê? É você numa no deserto e sem leite em pó. Pois! Porquê que eu não tenho a minha campainha? Mais seco, mais seco do que isto, só um camelo no deserto. Impossível! Pode-te só dizer uma coisinha? Do White Disney. Rápido, Ricardo! Maria, somos o suporte, somos os maiores. Somos os maiores, aí está. A nós ninguém nos ganha. Ganham todos. Maria é maior. Olha, Ricardo, beijinhos, temos que ir embora. Beijinhos! Não, beijinhos. Fica bem, beijinhos. Tudo bom, tudo bom. Temos mesmo que ir embora. Aí está, eu e o João, vamos de fim de semana. Nada como ter mais apresentadores para distribuir o trabalhinho. Por isso, amanhã, o João Paulo e a Carolina tomam conta de vocês e nós voltamos na segunda e vamos tentar. Beijinhos, fiquem bem.